humum hum 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 vou lá para levar comida pro goi gordinho vou ligar ela ali fora tá ligar ela ali fora, tô? é bom mesmo Tchau, beijo Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos levar o almoço pro meu irmão Novidade na moto já já, hein tio Novidades na motoca Novidades na motoca Tracker Bonitinho o bagulho, hein Que eu tinha visto Que é bonitinho, não parece uma caixa de sapato Igual aquele Aquele, como é que é o nome do carro, tio? Aquele da Chevrolet lá Que tem uma par de táxis Que sai no lugar da Zafira Esqueci o nome dele agora, mano Eu guardo um, né? Vamos entrar aqui Dar um Rolex na Anália Valeu Boa Salve, salve, Vila do Sapo Entre essa rua e outra aqui Tem uma vilinha, tio Chama a Vila do Sapo, tá ligado? Bagulho estranho, né, tio? Meio estranho, é bonito o bagulho, mas acho meio estranho Pois é, vai ter novidades na motoca Aguardem Taliscaps Que bubagulho, né? É uma loja que eu Que eu me identifiquei, tá ligado? Não é porque é do tiozão, não, tio Uma loja que mexe nas minhas motos Sempre vai mexer Sempre, sempre, sempre Serviço muito bom Muito bom, assim Que você chega e fala O problema é esse, esse, esse É resolvido no ato, velho Você fala assim, assim Assado, tá errado Assim, assim, assim Veio Assim, assim, tá assim E aí, tiozão Qual que é a fita? Que ele logo Agiliza rapidão, tá ligado? Agiliza rapidão, tio Rapidão Tem tempo rico, cara O problema é ele mesmo Conserta no ato Qualquer problema Ele arruma imediatamente Imediatamente Você comprar um retrovisor lá Aconteceu não sei o que Mas se for relaxo seu, né, irmão? Vamos entrar aqui Se for relaxo seu, aí é Aí é problema seu, né? Tem que ter cuidado Nos bagulho, né? Beleza, tio? Então tem que ter cuidado Nos bagulho, né, irmão? Opa Que moto é essa, tio? Sei nem que moto Que é, mano? Parece ser com bandite Vai dar bandite Tô abrindo nessa porra Eu tava falando As peças do cara É top Tipo assim E comprar lá é muito bom, né, velho? Porque você chega lá Você é bem atendido Bem recebido Sabe? Não é porque eu sou amigo dele, não Chega cliente lá Toda hora que eu tô lá E o pessoal é sempre bem atendido Esquema de Sedex Ele sempre tenta mandar O mais rápido possível Porque Ele trata os clientes dele Como ele se fosse cliente Entendeu? Imagina você comprar um escape E demorar uma cota pra chegar Então ele dá as tripas a coração O bagulho chegar intacto Bem feito Por isso que ele fala Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Embalo minhas peças Caralho Fumando narguilha no carro Aí sim, hein Pegar um buraco E o carvão pegar no banco Já é, velho Ó o fusquinha vermelho baixinho Da hora, hein Tio Casal da mexerica E eu gosto Aqui desse lado direito Tem uma agência de veículos Que é só veículo assim Top Acho que essa BMW aqui É igual a do tio Cozo Não é, tio? Se não for Vocês me corrijam Ele não sabe o canal Do tio Cozo É um canal Que ele é lá de fora, né Da América E ele filma também pra gente É um canal que eu acompanho Desde o começo Muito assunto Do bom Do bom mesmo Pra quem quer sair pra fora E tal Dicas De como é lá fora Alguns eventos Ele filma Como que é a polícia Lá de fora, né Muito legal mesmo Eu piro bastante No canal do cara Não é fazendo propaganda Nem nada Eu sou Telespecte também, né Aguinha pra não sujar a motoca Ah, trombeu o Anderson Será que é isso mesmo? Ah, trombamos o Anderson E aí E aí Meu truta Como é que tá? É nóis, caralho Até que fica Nesse trombola, mano Caralho Vamos parar ali na frente Ali É, o Anderson Trombamos ele O cara é grande mesmo Hein, tio Puta porra Tá no rolezinho Tá no rolezinho Não anda mais berra Caralho Cadê o barulho, tio Tá com flauta Ah, não acredito, mano Ah, dá licença Tá parecendo o Rodrigo 90, caralho Não pode acelerar, não, velho Não pode, irmão Estraga É Os caras que é A ostentação das câmeras Eita Não entendi Você tá de bombeira? Tô É É no rolezinho Não tomou, mano Não tomo, tio Coca-Cola Tem que gostar muito, velho Berra muito Berra muito É no pelo bagulho, tio Limpinho Tá com flauta Tá com flauta Tá com flauta Tá com flauta Puta, ela podia ter entrado ali Mas vamos aqui Vamos aqui A versão da rolê Né Que da hora, hein, tio Pelo menos Pelo menos Nós já não estamos mais sozinhos Né, né, tio Dar rolê sozinhos é foda Dá um salve, caralho Que nós encosta Ah, ela é de barulha, velho Será, ela é de barulha, velho Será, ela é de barulha, velho Ah, mas derra pra caralho Derra muito, né, tio O olho é esse aqui do lado esquerdo, né, tio Quem sabe daqui uns três anos Vai não estar na roneteira O bagulho é bonito O bagulho é bonito demais, cara Anderson da ronete Porra O bagulho é bonito O bagulho é bonito É só gostosinha. Anderson, eu vou levar o rango para o meu irmão, tio. Mais tarde eu vou estar de volta. Quer encostar lá, não? Aonde é? É aqui perto, caralho. Meu estacionamento lá. Ah, ali na... É, quer ir colar lá? Depois nós voltamos, é que eu tenho que levar o rango para o meu irmão que está na mochila, tio. Demorou? É, bora lá. Vamos voltar por aqui, ó. A pessoa vai encostar lá, né? Você está lá em room? Espera muito. M.P. Live? Buraqueira nervosa. A velhinha ficou desesperada. M.P. Live? M.P. Live? Mais, tio. Nossa senhora. Ai, ai. Ui, ui. Eita, buraqueira da porra, hein, Anderson? Que da hora, né, tio? É a moto, é a moto, é a moto. É a câmera. É a humildade sempre. Bonitão o novo Fuse, hein? Díamos que, assustar. Eita, buraqueira da porra, hein, Anderson? Eita, buraqueira? Eita, buraqueira da porra, ala мира, wiseenge, eita o OUTROPF constemento, É nóis, Sip! Ai, ai, ai! Eita! Chegar lá não vai ter que arrancar a fralda! Eita! 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 Fecha a janela! Fecha a janela! Fecha a janela aí tio! É nóis! Aí sim hein! Fecha a janela! Fecha a janela! Ah! Caraca! O Derson colou aí tio! Caraca! Esse aí sim! É tio meu Fusquinha! Meu Fusquinha! É nóis! Até o próximo episódio! Pega aí!